Se você tivesse a oportunidade de ter qualquer desejo realizado, o que você pediria? A bem conhecida história de Salomão mostra que quando Deus se colocou à disposição para realizar qualquer pedido do jovem rei, ao invés de pedir riqueza ou poder, ele pediu sabedoria e seu pedido foi certeiro. A sabedoria que veio em primeiro lugar trouxe como consequência a riqueza e o poder. Porém, se fosse o inverso, não daria certo. Quando o poder e a riqueza chegam nas mãos do tolo, elas são facilmente corrompidas e desperdiçadas. Assim, a sabedoria é necessária para a boa administração da vida. No verso 12 do capítulo 28 do livro de Jó, encontramos a seguinte pergunta. Onde se achará a sabedoria? Para Jó, a resposta a esta pergunta era fundamental, pois a partir do verso 16 ele afirma. O valor da sabedoria não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso Onyx, nem pela Safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. E então, no final do capítulo, ele apresenta a resposta. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Como entender isso na prática? Pense comigo. Você teria coragem de cometer algum ato pecaminoso na presença da sua mãe ou de uma pessoa que você ama muito? Se houver realmente amor, a resposta para essa questão será um categórico não. Nós não gostamos de envergonhar aqueles a quem amamos. O respeito pela presença divina deve fazer parte da vida de seus filhos, não apenas nos programas da igreja, mas no trabalho, na escola, diante do computador, dentro do quarto, em todos os momentos, em todos os lugares, diante de qualquer pessoa ou mesmo sozinho. E assim, quando a tentação bater a porta do coração, basta se perguntar. Isso que eu estou pensando em fazer, agradará a Deus, a quem eu tanto amo? Terei a coragem de cometer tal maldade na presença do meu Criador? Estes princípios podem nos ajudar em decisões importantes de nossa vida, trazendo sabedoria em momentos cruciais. Afinal, como lembra Jó, o temor do Senhor é a sabedoria.